Pessoal, vamos falar sobre os novos rótulos que são obrigatórios a partir de amanhã, ou hoje, não sei, um dia desses aí, já vão virar obrigatórios aqui no Brasil. Rótulo de informação nutricional. Vamos entender o que é isso e se isso ajuda em alguma coisa. Essa notícia foi sugerida por Cachorro Ancap, Quirobalista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, os rótulos de alimento mudam a partir de hoje, mas ela fala hoje que é dia 9, ou seja, já mudaram alguns dias atrás. O importante não é isso. Vai levar um tempo, porque são alimentos fabricados a partir desta data, que tem que estar com o rótulo novo. Então, até isso chegar no supermercado leva um tempo, até só ter alimentos com esses rótulos leva um tempo e coisa e tal. E aí, a grande questão que fica é, primeira coisa, são duas questões. A primeira questão é, esses rótulos para dizer quanto que tem de formação nutricional e coisa e tal no alimento, é uma coisa positiva? Eu acho que sim. Eu, como consumidor, acho que é interessante. Eu quero saber quanto que tem de determinado componente naquele produto, justamente para eu poder escolher se eu estou fazendo uma dieta, eu não posso comer determinada coisa. Então, tem pessoas que têm doenças, algumas doenças de fato requerem que você não coma nada de determinados produtos e coisa e tal. Então, sim, eu acho que é uma coisa interessante. Agora, a questão número dois. Era para o governo estar fazendo isso? Não, o governo não tem que se meter nisso. A própria indústria é plenamente capaz de fazer isso, e os consumidores não ficariam na mão. Por quê? Porque basta você não comprar produtos que não tenham essa informação. Ou seja, no final das contas, não há necessidade nenhuma, não há problema nenhum, não exige de forma alguma que o governo se meta nisso daí. Vai ter lá um monte de funcionário público encostado para ficar pensando nessas coisas à toa. Deixa a indústria fazer isso, ela sozinha. É interesse de quem produz um produto, quem vende um produto, que faça isso de forma que agrade ao consumidor final, porque a ideia é que o consumidor continue comprando aquele produto. Então, você pode deixar que a própria indústria, o próprio pessoal que produz esses produtos, vão ter interesse em fazer esse tipo de coisa. Não precisa o governo ficar lá, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que fazer assim, fazer assado. Isso é uma besteira que, no final das contas, consome dinheiro pra caramba e, portanto, encarece os alimentos e cria um gasto enorme do governo com um monte de funcionário público encostado, um monte de burocrata sem fazer nada, para verificar, ai não, será que tem a etiquetinha na cor branca com letras pretas e coisa e tal, fundo branco, letras pretas. Essa daqui é a informação nutricional. Isso aqui já existe hoje. Se você olhar aí, pegar algum pacote de produto que você não comprou em supermercado brasileiro recentemente, você vai ver esse tipo de coisa aqui, já existe isso. A única coisa que mudou é que tem que ter fundo branco e letra preta agora. Antes, você podia ter o fundo na cor da embalagem e só escrito em preto por cima. Agora tem que ser o fundo branco com letras pretas. Não muda muita coisa. Isso geralmente fica na parte de trás da embalagem. A novidade grande que tem agora é que tem um negócio que fica na parte da frente da embalagem, que é quando o produto é alto com gordura saturada, sódio ou açúcar adicionado. Então, nesses casos, o produto vai ter que ter essa etiqueta na parte da frente do produto para indicar que ele é um produto que potencialmente pode fazer alguma coisa mal para a saúde. Então, tem várias opções que você pode colocar. Pode colocar assim, pode colocar assim, assado, não sei o que lá. Pode fazer todas as combinações possíveis. Não sei o que eles explicitaram todos esses casos aqui. Eu só falo, olha só, vai estar alto em um monte de coisa, pode botar do jeito que achar melhor aí, né? Basicamente é isso, né? Está colocado aqui um monte de alternativas. O ponto aqui é isso. Qual que é o erro dessa história? A etiqueta é uma coisa boa? Eu acho uma coisa boa. Eu, como consumidor, gosto de saber que tipo de produto que está ali, o que está entrando na composição daquele produto. Vai que amanhã eu resolvo fazer uma dieta, vou querer saber se está adequado aí o que eu posso comer ou não posso comer. Então, acho que é uma coisa positiva no final das contas. Mas é o que eu falo. Mesmo sendo positivo, é o tipo da coisa que o governo não deveria se meter. Deixa o mercado achar o ponto ótimo disso daí. Por quê? Porque as empresas têm interesse em atender bem ao consumidor. É óbvio que tem. Tanto que essas tabelas de coisa nutricional surgiram antes de serem obrigatórias pelo governo. As empresas já colocavam isso porque os consumidores queriam esse tipo de coisa, queriam esse tipo de informação. Então, não há necessidade do governo se meter nisso. E sempre que o governo se mete em alguma coisa, automaticamente cria um custo enorme. Porque agora, como é lei, como é portaria, coisa toda complexa, o que vai acontecer? Vai ter o fiscal querendo sacanear a empresa, vai ter o fiscal querendo encher o saco do supermercado, vai ter o fiscal querendo cobrar propina para não multar a empresa porque... Ah, não, mas a letra S aqui está meio tortinha, aqui no sódio, não pode, não sei o que lá. Esse tipo de coisa, vocês sabem como é que é. O governo existe para ajudar os fiscais a roubarem dinheiro das empresas. É para isso que existe o governo? Leia essas coisas? Só para isso mesmo? Não tem nenhuma outra finalidade? E fiscal adora roubar dinheiro mesmo? Eu ouvi dizer que existem fiscais honestos por aí. Eu ouvi dizer essa lenda. Eu nunca encontrei, não. Pode ser que exista, né? Eu não conheço 100% dos fiscais que tem por aí. Mas os que eu conheço, meu amigo, eu não vou te enganar, não. Enfim, o que está dizendo é justamente isso. Esse negócio aqui vai criar um custo novo para as empresas, vai encarecer os produtos, e no final das contas não era necessário que o governo se envolvesse. Deixa a indústria fazer isso junto com o cliente. O cliente não quer ver o que exige o conhecimento, ele vai exigir, ele não vai comprar produto que não tenha tabelinha certinha e coisa e tal. Então, se tiver tabelinha e não tiver correspondendo ao que está no produto, processo, pô. Aí é fraude. Fraude é lógico que dá origem a processo, mesmo no caso da ética libertária, né? Você está enganando a pessoa, você está dizendo que tem alguma coisa e não tem, ou vice-versa, né? Está enganando a pessoa. É uma fraude. Então, do ponto de vista meu aqui, o problema que eu vejo é o governo estar fazendo isso. Deveria ser a própria indústria, uma entidade qualquer da indústria fazendo isso, sem o governo se envolver. O governo se envolve, entra o fiscal, entra a roubalheira, entra suborno, entra tudo de ruim que tem nisso daí. Então, acaba sendo prejudicial. Prefiro que não tivesse essa mudança aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.